Olá, você está no curso de gestão de riscos em projetos e obras, um produto da Ex-Construtoria e Desenvolvimento, especificamente na aula 9, unidade 3, na atividade 17, falando ainda sobre riscos, ferramentas e aplicações. Nosso assunto aqui é o prazo dado, a garantia do prazo que foi dado e as consequências da avaliação desses prazos se não forem devidamente avaliados. A nossa atividade 17 consiste em receber tanto um arquivo produzido pelo grupo de gerenciamento dos prazos do projeto, como um arquivo que tem as diretrizes que vão orientar o nosso estudo quantitativo dos riscos do projeto. Nós já vimos que eles foram listados, foram classificados, foram priorizados e apontaram para os riscos mais importantes, ligados e atrelados aos pacotes, aos produtos mais importantes ou até mesmo os projetos mais importantes. E esses riscos mais importantes definidos junto dos projetos mais importantes apontaram agora para um estudo quantitativo, para respaldar mais ainda e quantificar mais ainda aquela percepção inicial de probabilidade, de ameaça, de impacto que nós vimos nos processos anteriores. Agora, com esses dois documentos, precisamos modelar esse plano de gestão de prazos, esse cronograma, precisamos modelar as informações, tolerâncias e limites, considerando tudo o que é apresentado e gerando um relatório que ajude a equipe de gestão de riscos a encontrar mais firmeza ou mostrar como garantir mais firmeza nos seus prazos e a equipe de gestão geral, como administrar as variações que podem impactar em contratos, em acertos já estabelecidos. Os dois documentos que nós encontramos básicos são o plano de orientação, o material de estudo que a gente recebe com as referências, recomendações, as considerações de variação para mais e para menos, as condições de agendamento, o que se entende como segurança e é claro que nós não vamos repetir aqui o trabalho, mas vamos desenvolver com o segundo documento a ideia do que é para ser feito nessa atividade. Essa atividade 7, ela pretende pegar a versão 100 e com essa versão 100 trabalhar os riscos das durações das atividades aqui que foram escolhidas, dos projetos que foram escolhidos, como importantes para serem monitorados e aqui temos uma visão dos riscos, no caso um layout onde já aparecem as colunas de duração programada e durações otimizadas, durações pessimizadas e durações esperadas. Então as otimizadas e pessimistas, elas representam possíveis variações e os perfis que nós temos discutido, beta ou triângulo, nós vamos aqui sempre procurar usar o triângulo por ser mais simples, é um exercício. Nós estamos vendo aqui que nós temos uma duração estimada, um prazo de execução estimado e repetimos ele aqui como mais provável. Afinal, o resultado do esforço da equipe de gestão de tempo levou a isso. As considerações que nós vamos ler, a experiência e o diálogo que nós vamos ter com a equipe de gestão de tempo pode nos trazer esse sentimento de mais demorado e mais rápido. Claro que tudo isso está ligado a uma base de dados, uma experiência, uma vivência naquele tipo de trabalho, uma região de produção. Então, se nós colocarmos, através da escolha das colunas de duração, duração em dias, ainda escolhendo também a de Monte Carlo, nós vamos ter as três colunas colocadas lado a lado para facilitar o preenchimento, colocar os valores aqui. Bom, se você chega a essa conclusão e o prazo do projeto é 329 dias, Então, o resto agora é simular, simular dentro daquelas considerações. Uma das considerações é que vamos levar em conta que esse planejamento vai ser montado, calculado em função dos limites dos recursos disponíveis. No nosso caso aqui, os recursos disponíveis são os impostos e os tributos que entram e os gastos todos que saem. É por isso que o planejamento tem esse perfil, porque a prioridade dada às atividades, e essas prioridades podem ter vindo alteradas aqui, já pela avaliação dos riscos prioritários, ou pela proposta geral do planejamento como atividades ou projetos mais importantes, de qualquer maneira, essas informações vão ajudar o sistema, em caso de falta de recurso, a programar primeiro os mais importantes, e depois os menos importantes ou prioritários. Por isso que aqui, o resource constraint scheduling vai ficar marcado, e o nosso foco é no planejamento mais esperado, que é esse que foi produzido pela equipe de gestão de projetos, e que nós repetimos na coluna mais esperada. Vamos usar a distribuição triangular, por ser mais simples e representar, de uma certa forma, ou uma realidade maior dessas atividades aqui, desses projetos, desse tipo de produção. Vamos manter marcado aqui o cálculo dos materiais ou dos custos, e aqui os custos são relevantes pelo balanceamento, e vamos marcar também, ou todos os elementos, ou apenas alguns que nos interessam. Eu vou aqui deixar marcado todos, porque é um exercício. Aqui, onde nós encontramos deixa eu mostrar onde nós encontramos esse esse recurso de onde está o recurso do risco, aqui, onde nós encontramos esse recurso de manter uma correlação entre os mesmos tipos, significa dizer que as variações que eu produzir para mais na fase 1, pela característica tipo 1 do trabalho da fase 1, ser igual a característica tipo 1 da fase 2, ou seja, as duas atividades, os dois trabalhos, são praticamente iguais nas características evolutivas. Então, se houver um risco de atraso por algum motivo da fase 1, essa mesma proporção, essa mesma correlação vai se manter para a fase 2. quando nós marcamos aqui correlação entre fases atividades do mesmo tipo e definimos que o mesmo tipo está na variável apoio, significa dizer que quando cresce por algum problema a fase 1, pelo mesmo problema deve crescer a fase 2. Se encurta o tempo de produção aleatoriamente da fase 1, deve encurtar na mesma proporção da fase 2. Isso é uma garantia de correlação entre coisas do mesmo tipo. Aqui estamos com o manilhamento de Montserrat que não é o manilhamento de Vila Margarida e que aqui foi classificado como não sendo com mesmas características. Então, a aleatoriedade, as variações que aconteceram em Montserrat não necessariamente correspondem na mesma linha, direção e grandeza de Vila Margarida. Por isso que aqui nós ajustamos também ou podemos ajustar também para garantir uma maior realidade. Escolhendo todos os elementos, colocamos aqui o número de interações necessárias e mandamos iniciar o processo de cálculo. Não está sendo apresentado, mas essas disposições, essas datas de início, essa sequência está sujeita à disponibilidade de recursos. Os recursos não estão variando, os recursos financeiros, porque eles são fixos aqui, tanto os contratos quanto os impostos que nutrem a nossa linha de financiamento. mas em alguns casos o cálculo das datas de início e a sequência de produção pode variar se não houver condição do financiamento atender a despesa ou se não houver condição do suprimento de material atender ao consumo de material. no nosso caso aqui nós temos apenas análise dos prazos e eventualmente uma pequena avaliação vai acontecer nos que estão em paralelo porque eles demorando mais demorando menos podem mudar de datas de início e fim. Paralisando as interações para ganhar tempo se é apenas um exemplo pedimos 500 só interagir 171 vezes e agora temos elementos suficientes para produzir um histograma histograma de que? de prazos vamos ver o prazo da produção geral do manilhamento de Vila Margarida a previsão era 88 dias nosso trabalho aqui é dizer para a equipe de gestão de tempo que esses 88 dias representam baseado nas características nas considerações representam 11% de chance de acontecer ou seja por mais técnicas que tenham utilizado na gestão de programação de prazos e agendamento o mais cuidado que se tenha levando em consideração as informações históricas ou de referência para avaliação quantitativa a informação que nós passamos em relatório é que 11% é a garantia bom analisando os critérios da empresa talvez ela queira uma segurança maior vamos colocar aqui mais uma vez 80% sempre vou trabalhar com 80% embora esse número não seja o número é um número que eu estou dando parece que o prazo é 100 dias o prazo de conforto e segurança não é 88 é 100 dias porque essa tem uma duração essa aqui tem outra e juntas dão 88 vamos ver a duração dessa fase 44 dias com 29% de chance e vamos ver a duração dessa fase 44 dias com 20% de chance ou seja de fato a probabilidade da nossa atividade ser completamente do nosso produto ser completamente produzido pelas atividades é muito baixa falamos em 50 dias 51 dias 50 mais 50 100 o que nós vamos passar para a equipe não é a mudança nossa escrevendo 50 nós vamos passar para a equipe é que o valor apresentado pela equipe dá uma segurança para essa atividade para esse pacote para esse projeto de 11% 20% dependendo da análise e a equipe de planejamento de gestão vai considerar mudar isso para 50 ou para 60 ou para 48 entendendo o feedback que nós estamos dando para eles nós não somos os responsáveis pelo cronomeno nós somos responsáveis pela modelagem a melhor modelagem das tolerâncias limites variações considerações até correlação nós estamos levando em conta aqui e não estamos fazendo um agendamento onde está o agendamento não estamos considerando um agendamento simples e ignorando aquele balanceamento financeiro e econômico que nós fizemos porque se nós ignorarmos nós teríamos a seguinte visão tudo acontece o mais cedo possível e é claro que o financiamento futuro não será antecipado para fazer tudo o mais cedo possível principalmente porque às vezes não temos recursos humanos materiais ou insumos para fazer isso no nosso caso aqui estamos apenas modelando o limite de recursos financeiros o custo o componente de custo que entra e sai é nivelado balanceado para apresentar no modo padrão no modo avançado no modo otimizado no modo super otimizado qual é a melhor opção trabalhando com o modo padrão fica mais rápido mais leve e a gente consegue um resultado execuível isso que aparece aqui as datas que estão definidas são execuíveis é claro que há uma recomendação no exercício de que a fase 1 e a fase 2 não podem ficar separadas elas precisam ser contínuas nem toda ferramenta faz isso mas se você analisar a ligação entre essas duas você vai ver que existe uma ligação fim início do tipo strict ou seja é do tipo que não pode separar por falta de material falta de recurso financeiro observando essa disposição e recalculando vamos ver que elas ficam juntas evitando a separação ociosidade e ato paralisação desmobilização mas alguém vai para o futuro substituindo aquela que foi replanejada com esse tipo de análise temos alguma coisa sólida para dizer estamos analisando o risco levando em conta a restrição de recursos levando em conta a restrição financeira calculando mais tarde vamos discutir o índice de criticidade ainda estamos verificando se as atividades entre si tem características semelhantes para serem correlatas se essa atividade aqui fosse parecida com essa aqui teríamos no campo de correlação o que acontece com uma acontece com a outra probabilisticamente o que acontece com essa acontece com essa probabilisticamente todas as informações que nós estamos escolhendo até mesmo os impactos que poderíamos ter no projeto parece que não muda o prazo do projeto ela não é relevante e ela não é relevante porque ela não está no caminho crítico possivelmente ela não está no caminho crítico talvez outras estejam e daí não afeta o risco analisado a flexibilização as variações aqui e aqui não afetam o projeto todo essas informações são informações que você precisa passar para o relatório esses gráficos ilustram justificam e apresentam para a equipe de planejamento de tempo elementos para eles repensarem as produtividades que eles estimaram a produção e as condições de trabalho que eles imaginaram que agora os números falam mais alto que as classificações subjetivas da análise qualitativa de riscos bem esse produto é um produto da ECT Construtora em Desenvolvimento que recebe o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro nessa edição e é um produto que está incluído no diretório do VESPA de Project Team uma secretaria PMI da Rússia do VESPA do VESPA do VESPA Obrigado.